Hoje eu quero contar pra você quais são os três erros que você pode estar cometendo na sua preparação e que, consequentemente, podem afetar de forma direta na sua aprovação em concurso público. E eu vou contar um segredo aqui pra você. Esses três erros que eu vou falar no vídeo de hoje, cara, eu também cometi lá atrás, em meados de 2012, quando eu comecei a me preparar para provas de concurso público. Por isso que eu decidi gravar esse vídeo, bater esse papo bem sincero aqui com vocês, pra que vocês não possam cair nas mesmas armadilhas que eu caí lá atrás no início de tudo. Então, se o assunto do vídeo te interessou, por favor, já deixa o seu like aqui embaixo e se inscreve nesse canal, acionando o sininho de notificação pra você não perder nenhuma novidade dos próximos vídeos. Beleza? Outra coisa que eu vou pedir pra você é desculpa. Por quê? Porque eu tô de touca, eu tô de blusa, cara, tô muito bem agasalhado, porque tá um frio, cara, sabe, um frio excrumunal aqui em São Paulo e no escritório eu não tenho aquecedor e se eu não tiver de blusa, de touca, muito bem agasalhado, vou ficar tremendo de frio trocando essa ideia aqui com você. Mas garanto pra você que o conteúdo de hoje vai virar a chavinha da sua cabeça e você vai sair muito mais bem preparado depois desse vídeo. Fechou? Então vamos lá, sem perder muito tempo. O negócio é o seguinte, pessoal. O primeiro grande erro que eu, Eduardo Cortes, cometi lá atrás, em meados de 2012, quando eu comecei a me preparar para provas de concurso público e quero que você que está me assistindo agora não cometa esse erro, foi que eu me comparei demais com as outras pessoas. Como assim? Eu comparava a minha preparação, né, o jeito que eu estava estudando, as estratégias que eu utilizava, os métodos que eu utilizava, as ferramentas que eu utilizava com as outras pessoas. Principalmente o que você não pode se comparar é com quem já foi aprovado em concurso. Como assim, Eduardo? Lá atrás não tinha tantos canais como tem hoje em dia, principalmente aqui no YouTube, tá? Salve engano, naquela época que bombava muito assim era o Alphacom. Então eu assistia muitas aulas gratuitas do Alphacom. E quem sabe, né, quem é da época, o Evandro Guedes, cara, bombava com muitos vídeos motivacionais, tinha muita aula gratuita, cara, eu gostava daquela parada. Mas quando eu assistia outros canais, outros cursinhos, depoimentos, né, de quem já foi aprovado, cara, eu ficava espantado, ficava maravilhado. O cara passou em 10 concursos em um ano. Falava, mano do céu, o cara passou em 10 concursos, eu também vou passar. Meu subconsciente falava isso pra mim. Aí eu olhava o outro canal lá, pô, o cara passou em 3 concursos em 6 meses. Eu falei, mano, se o cara conseguiu, o que o meu subconsciente fala? Eu também vou conseguir. Aí o outro passou em 30 dias, depois que o edital foi publicado. Eu falei, mano, eu só vou estudar depois que o edital foi publicado. Porque se o cara conseguiu, eu consigo também. Tudo isso, na teoria, é muito bonito. Só que o seu subconsciente não fala sobre a realidade da sua vida. Assim como eu não falava da minha realidade. O que eu vejo hoje em dia, principalmente nas redes sociais, dos aprovados, né, eles não contam como foi a vida deles antes deles serem aprovados. Porque falar que foi aprovado em 3 concursos, em 5, em 10, em 15, em 20, é muito bacana. E a gente não pode tirar de forma alguma o mérito dessas pessoas. E tá tudo bem. O que não pode é fazer o seguinte, você comparar a sua trajetória, a sua vida, a sua preparação, materializar tudo isso na vida de quem já foi aprovado. Se você fizer isso, vai dar merda pra você. Você não vai ser aprovado. Porque o fulano de tal teve a vida dele, a preparação dele, a história dele, diferente da sua. Às vezes o cara lá teve uma cadeira bacana, teve uma estrutura familiar que sempre incentivava ele a estudar, estudou sempre em melhores colégios, tinha recursos pra poder investir em cursinho, em apostila, em psicólogo, um monte de coisa. O ambiente da casa dele era confortável, tinha ar-condicionado, tinha isso. Cara, a vida às vezes da pessoa que tá lá era maravilhosa. Boas condições pra poder estudar. Diferentemente da maioria das pessoas que seguem o meu canal. Grande parte de vocês, cara, tá desempregado. Ganha um salário mínimo, ganha dois, ganha três. Vocês moram, cara, num sertão de sertão do Nordeste lá, onde não tem nem energia elétrica direito, né? Pra você tá me assistindo aqui agora, você tem que ir pra outra cidade pra usar um pouquinho o Wi-Fi. Acontece, pessoal. Muitos de vocês trabalham em Lava Rápido, lanchonete, cuida de criança, faz faxina. Cara, é uma vida assim, bem escassa. Assim como foi a minha, tá? Se você não conhece um pouco a minha trajetória, cara, eu sou cria de favela. Nasci, cresci na favela. Filho de pai e mãe separados. Meu pai era alcoólatra, abandonou a gente, vivia em meio à criminalidade. Tudo aquilo que eu estou conquistando ao longo da minha vida, filho, foi batalhando, foi lutando, foi trabalhando de domingo a domingo, feriado, dia santo, tirando o sangue dos olhos, estudando pra caramba, me dedicando e ainda estou nessa trajetória. Então, a vida pra mim foi limitada, não foi fácil, não está sendo fácil. Porque eu estou tentando batalhar, não recebi herança. Eu nunca fui sustentado pelo meu pai e pela minha mãe. Nunca fui sustentado pela esposa, por filho, por ninguém. Tá entendendo? Então, muitos de vocês têm a mesma história, ou até pior, que a minha. Então, você comparar a sua trajetória, a sua preparação com a das outras pessoas, pode ser uma armadilha pra você não estar prosperando. Porque você cria um sistema de menosprezo na sua cabeça. Porque você faz uma prova, não passa. Faz outra, não passa. Estuda, não evolui. Você faz 20 questões de matemática, erra todas. Uma semana depois, você erra mais ainda. Três semanas depois, você erra mais ainda. Cara, você entra em paranoia. Porque às vezes o cara passou em 10 concursos e você não está passando em um, já está estudando um ano, dois anos, e você acha que você é a pessoa mais incapaz da face da Terra. Assim como eu fazia lá atrás também. Eu tinha esse mesmo sentimento, essa mesma sensação. Eu não olhava, não enxergava na minha cabeça a minha deficiência. Eu não enxergava os meus recursos, a minha vida, a minha preparação, as minhas condições mentais, físicas, financeiras, emocionais, espirituais. Eu enxergava de quem foi aprovado. Não tem problema de você pegar um bote inspiratório lá, uma motivação. Pô, cara, pô, eu me inspiro bastante naquela pessoa. Talvez muitos de vocês se inspirem em mim, né? Cara, eu acho muito engraçado isso, se inspirar em mim. Quem sou eu, né? Quem sou eu pra você se inspirar em mim? Mas eu acho muito bacana você pegar uma pessoa como referência e tá tudo bacana, né? Você modelar essa pessoa. Você, sabe, tentar fazer ou ir pelo mesmo caminho que essa pessoa também fez pra conseguir aprovação. Acho isso muito bacana. Agora, a vida dela é a vida dela, a sua é a sua. Você não pode comparar a sua história com essas pessoas. Então, a partir do momento que você quebra esse vínculo enxerga em você a sua deficiência e as estratégias, o método e como você tem que estudar do seu jeito, criando uma padronização que é só sua, cara, você vai evoluir. Quando eu enxerguei isso em mim, aí sim, aí eu comecei a ser aprovado em concurso público, tá? Mas, primeiro grande erro que você não pode cometer é comparar a sua preparação com a das outras pessoas. O segundo grande erro que eu cometi, deixei anotadinho aqui, foi tentar estudar gratuitamente. Mas, Eduardo, calma aí. Eu estudo de graça pelo YouTube. Beleza, e tá tudo bem. Você jamais, veja bem, você jamais vai encontrar todo o conteúdo organizado, atualizado, tudo bonitinho no YouTube. Por quê? Porque se os cursinhos preparatórios, você não precisa ser gênio pra entender isso, tá? Você não precisa ser gênio, você não precisa ser empresário, você não precisa ser doutor, mestre, pra entender o que eu vou falar aqui pra você. Se o cursinho preparatório colocasse toda a grade, né, das disciplinas, dos assuntos que são abordados no seu concurso aqui no YouTube, como que ele venderia curso pra você? Me explica, eu quero que você me explica isso. Você não precisa ser gênio. Alguma coisinha ou outra, você consegue. Ah, Eduardo, tô vendo aqui um português. Bacana. Uma matemática. Ok. Uma informática. Legal. Não de forma, talvez, estruturada, do jeito que você queria, mas você vai, sabe, pingando ali, pingando aqui, você consegue montar ali algumas aulinhas, né? Só que quando tem matérias específicas, né, direito administrativo, direito constitucional, legislação do órgão tal, e é isso e aquilo, começa a dar merda. Você perde muito tempo. E eu perdi, ó, deixa eu falar uma coisa pra você. O que eu perdia de tempo, muito tempo, caçando material na internet, não era brincadeira. E eu ia no Google, e eu ia nos fóruns, né, naquela época era muito fórum, eu ia no YouTube, e eu ia aqui e ali. Cara, só o tempo que eu gastava procurando essas migalhas de disciplinas, de assuntos, eu perdi, ó, perdi, na verdade, anos pra poder ser aprovado em concurso. Ai, Eduardo, mas você não conhece a minha condição. Eu tô na merda, tô desempregado, eu sustento filho, tenho esposa, daí é isso. Cara, eu sei de tudo isso. Por isso que lá atrás, eu vendia coxinha na frente da porta de empresa, já vendia bala no farol, já vendia chocolate. Quando eu passei no Senai, pro curso técnico, eu vendia lanche dentro da escola, dentro do Senai vendia. Cara, fazia de tudo, pra conseguir agarinhar dinheiro, né, ter recursos financeiros, pra poder fazer o quê? Investir nos meus estudos. Agora, se você sentar a bunda na cadeira, ai meu Deus, minha vida tá uma merda, ai meu Deus, quem vem me ajudar, eu quero alguma coisa de graça, tem como você me... Cara, você fica mais sentado, chorando, se lamentando, do que você tá tendo uma ação. Você precisa reagir, filho. Deixa eu falar uma coisa pra você. Quem... Mais uma vez, quem está falando isso pra você, foi um cara que lá atrás, tava muito na merda. Muito, você não tem noção. Fui sustentado por igreja, ó, durante anos e anos, com cesta básica, anos e anos, porque eu tava muito na merda. Então, tudo aquilo que eu foi construindo, tijolinho por tijolinho, na minha vida, foi ralando pra caramba, inclusive, me movimentando. Se você não se movimentar pra poder, sei lá, comprar uma apostila, cara, hoje tem apostila aí de 60 reais, 70, sei lá, 80 reais, uma apostila boa, né, um cursinho preparatório, hoje, cara, se você passar numa peneira assim, cai trocentos cursinhos preparatórios, e eles estão numa guerra, eles estão numa guerra, tentando chamar a sua atenção. Então, chama a pessoa lá no chat, vê as condições, pega um cartão de crédito emprestado, sei lá, pede dinheiro, faz alguma coisa, pra poder investir, veja bem, é um investimento. Quando você pensa assim, cara, eu vou comprar um PDF, eu vou comprar uma apostila, eu vou comprar um curso, eu vou comprar isso, aquilo, você acha que é gasto. Isso que não mudou a chave da sua cabeça. Você precisa, enquanto você, deixa eu te falar uma coisa, enquanto você não mudar a chave da sua cabeça, e achar que educação é um investimento, você jamais vai evoluir. E eu cometia muito esse erro, tá? Vou falar, vou ser bem sincero aqui com você. O que eu gastei de tempo, ficando, sabe, procurando na internet material, não foi brincadeira. Então, eu não quero que você caia nesse mesmo erro, achando que você vai estudar de uma forma top das galáxias, porque o seu subconsciente fala isso, eu tenho certeza. Não, eu vou estudar de graça, vou pegar os materiais lá de um Telegram, do WhatsApp, né, eu sei que você tem algum grupinho lá que compartilha, PDF, né, vou estudar de graça, e eu vou ter uma preparação top das galáxias. Cara, você não vai ter. Desculpa falar isso pra você, mas você não vai ter. Pode ver que eu não estou falando do cursinho A, B, C, D, que esse é melhor que esse, que não. Só estou falando que, independentemente do cursinho que você tenha, pelo menos no cursinho, tudo está organizado, tudo está estruturado, tudo está atualizado, tá tudo bonitinho, pra você não perder tempo. O recurso que a gente tem de mais precioso, você que é concurseiro, o recurso de mais precioso que você tem, é o seu tempo. Se você ficar perdendo tempo, o seu concorrente não vai perder tempo, ele vai tomar a sua vaga, devido ao tempo que você está perdendo. Você está entendendo mais ou menos o que eu estou falando pra você? Então, pelo amor de Deus, não ache que você vai ter uma preparação de extrema qualidade, só estudando de graça, tá, porque os cursinhos preparatórios, eles nunca, jamais vão colocar toda a grade do seu edital, lá no YouTube, pra você poder estudar. Fechou? E o terceiro erro que eu deixei anotado aqui, é que lá atrás, eu não sabia corrigir as minhas falhas. Deixa eu te falar uma coisa, você precisa ter metas de acerto de questões? Sim ou não? Claro que sim. E eu tinha essas metas. Ó, toda prova que eu ia fazer, ou quando eu ia fazer um simulado, ou uma bateria de questões, ou ia realizar uma prova de concurso público, eu tinha que tirar, no mínimo, 90% da prova, de acerto, tá? Isso era no mínimo. Esse era o meu objetivo, a meta que eu tinha de acerto, ok? Óbvio que nem sempre a gente tirava. A gente, sei lá, eu tirava lá, 70%, 80%, 75%, às vezes variava, né? 76%, 83%, variava muito. Mas eu tinha essa falha, eu não corrigia os meus erros. Então, por exemplo, só ia lá e fazia uma prova de concurso, e tirava 70% de acerto. Bacana. Eu não chegava no outro dia, ou naquela semana, e tentava entender o porquê eu não acertei os outros 30%. O que fez com que eu não acertasse os outros 30%? Foi falta de conhecimento? Foi bizonhice, né? Porque às vezes você sabe do conteúdo, só que chega na hora da prova e dá merda. Acontece, dá aquele branco, você não lembra de nada, acontece. Ou foi, sei lá, a minha pontuação mesmo que, sei lá, através de recurso, que caiu, que aumentou, o que aconteceu? Eu não tinha essa pré-análise, eu não analisava as minhas provas. Aí, quando eu ia fazer outra prova, que principalmente caía as mesmas disciplinas, adivinha? Eu cometia os mesmos erros, porque eu não corrigia as minhas falhas. Então, eu chegava na outra prova, eu tirava até abaixo do que a prova anterior, porque caía alguns assuntos específicos que eu não tinha corrigido semanas anteriores. Então, essa falha, na verdade, é gravíssima, e se você não souber corrigi-las, cara, dificilmente você vai ser aprovado, tá? Ou, se você for aprovado, vai demorar muito tempo. Tanto é que, quando eu cometi esses três erros, quando eu estava nesse ciclo vicioso de cometer sempre esses três erros, eu demorei dois a três anos para ser aprovado no primeiro concurso, tá? E eu não quero que isso aconteça com você. Então, a partir de hoje, você precisa ter suas metas, seus objetivos, você tem que saber, né, que você tem que corrigir as suas falhas, tudo isso bonitinho. Só que, se você não praticar isso diariamente, vai dar merda. Você não vai ser aprovado em concurso público. Então, esses três erros que eu falei no vídeo de hoje, foi os erros que eu cometi lá atrás, quando eu comecei a estudar, e eu quis passar para que você não caia na mesma armadilha. Agora, eu quero saber de vocês. Deixem aqui embaixo nos comentários. Desses três erros, presta atenção, desses três erros que eu falei nesse vídeo aqui, qual erro você tem mais caído? Qual erro que você acredita que você fala assim, Eduardo? Cara, o erro um que você falou, meu, eu tenho me comparado muito com as outras pessoas. Ah não, Eduardo, foi o erro três. Cara, realmente, eu não corrijo minhas falhas. Ah não, Eduardo, foi o erro dois. Qual erro você acha que você se identifica mais, nos quais eu falei nesse vídeo? Deixe aqui embaixo nos comentários, porque a sua participação, ela é fundamental para o crescimento do nosso canal. Fechou? Ótimos estudos, estamos sempre juntos. Até mais. Valeu!